No momento em que Francis enganou, teve o braço levantado na Califórnia, as atenções imediatamente se voltaram pra John Jones. E não é só porque o ex-campeão dos meios pesados, na teoria, é o próximo da fila, mas porque muitos fãs de MMA fizeram mentalmente a seguinte conta. Se o cinturão dos pesados acabou de ser decidido num agarra-agarra amador, cujo vencedor tem nível pra, no máximo, ostentar uma faixa azul de jiu-jitsu, o que vai acontecer quando aparecer alguém do ramo, muito bom de chão, e com um tamanho forte e compatível com o dos strikers Cyril Gunn e Francis enganou. John Jones, na teoria, é esse cara. Veio do wrestling, pegou o jiu-jitsu muito bem, né? Seu treinador principal sempre foi o grappler Greg Jackson. E sabendo que essa associação seria óbvia, ele logo tratou de jogar gasolina em cima da narrativa que o favorece. Abre aspas. Se isso aí é o ápice dos pesos pesados, estou bastante animado. Há muitos recordes a serem quebrados. O vídeo de hoje, então, é pra deixar a minha opinião sobre a seguinte bola que tá quicando. Baseado no que vimos no UFC 270, dá pra dizer que John Jones vem pra dominar o peso pesado? Em primeiro lugar, aquele informe de sempre. Chato, mas o pessoal vê os meus vídeos sobre o John Jones e acha que eu odeio o cara, que eu tenho algum tipo de tema. Então, o informe é o seguinte. Pra mim, John Jones é o lutador mais talentoso da história do MMA. O fato de eu ser crítico a problemas com a justiça, doping e escolhas ruins feitas ao longo da carreira, em nada interfere na sua opinião. Inclusive, ele só tá cotado pra disputar direto o cintural mais cobiçado do MMA após dois anos de inatividade, com problemas com a empresa, numa categoria em que ele nunca pisou, porque ele é único. Dentro do octógono, independente da divisão, ele sempre será um competidor extremo, disposto a ir até as últimas consequências da própria integridade física. Com QI de luta altíssimo, não corre riscos desnecessários, raramente tá fora de posição, tecnicamente completo, é bom com as mãos, com chutes, com os cotovelos, joelhadas, queda bem, é bom de chão, tem melhor manutenção de distância que o MMA já viu. E pra terminar, frio e calculista como poucos. Jones lutando é um psicopata. Nada o afeta, não tem emoção ali dentro. A grande questão em relação ao Francis enganou, ou até ao Cyril Gunn, se encontra na questão física, e também no timing da coisa. Sobre o timing, Jones vai fazer 35 anos, não luta desde fevereiro de 2020, e sua última grande atuação foi em dezembro de 2018. O tempo tá passando. Mas ainda fingindo que tempo não importa e deixando isso completamente de lado, pessoal, categorias de peso existem por um motivo. Porque tem técnica que funciona no coleguinha do mesmo peso, e não funciona no coleguinha 10, 15 quilos mais pesado. É por isso que pra mim esse hype, todo esse papo de que a qualidade técnica do John Jones vai converter automaticamente pra 120 quilos, não cola. Porque ainda que ele bote sim muito peso, a estrutura, a composição corporal do Jones é bem diferente desses caras. John Jones com 117 quilos e Francis enganou com 117 quilos não é a mesma coisa. O Jones com 117 quilos será um estranho no ninho. Vai parecer aquela pessoa magra usando enchimento, né? Tipo no professor Aloprado. Ele nunca pesou isso na vida. Com 117 quilos, ele vai estar com um percentual de gordura alto. E isso afeta resistência física, mobilidade, velocidade, etc. Enganou e Gunn são pesos pesados naturais. Tem outro tipo de densidade óssea. E isso significa força, potência, etc. Ou seja, Jones pela primeira vez na carreira não terá vantagem nos departamentos da altura e da envergadura e terá essas outras desvantagens físicas. É óbvio que o Jones sabe raspar de tesourinha e completa a técnica da queda melhor até do que o enganou. O ponto é que ele não tem pujança pra tirar o francês do chão daquela forma. E muito menos o punch, que é a grande ameaça e abre espaço pra entrada de queda e todo tipo de finta. Nem o Gunn e nem o enganou estarão mortalmente preocupados de serem nocauteados pelas mãos do Jones. E isso dificulta demais a entrada de quedas, porque torna ele previsível. Curtis Blades foi um wrestler colegial de alto nível, é um peso pesado natural e foi nocauteado pelo Francis enganou duas vezes, aplicando um total de zero quedas. O Gunn já enfrentou alguns grapplers antes e foi quedado pela primeira vez no MMA logo pelo enganou por um motivo, porque o cara é um armário. Acho que a gente fica muito preso no argumento do Daniel Cormier, que em primeiro lugar já era peso pesado antes, e em segundo lugar foi o raster olímpico favorito à medalha de ouro. E o Jean Villante, o Ovin Samprou, o Alexander Gustafson que bateram de cara no muro, sentiram as diferenças de pressão e força e logo voltaram para 93 quilos. Tudo machuca mais, os golpes lançados não surtem o mesmo efeito, fica muito mais difícil controlar o corpo do adversário, estabilizar a posição, etc, etc. No final do dia, prefiro olhar para os frutos, analisar as ações e não as palavras. E a real é que John Jones treina com pesos pesados a vida inteira e nunca migrou para a categoria. Nem quando o arqui-inimigo e freguês Daniel Cormier detinha o cinturão do peso pesado. Aí eu deixo a seguinte pergunta. Vocês acham que John Jones, vaidoso do jeito que é, não tem interesse em turbinar o legado, virar um duplo campeão, sacramentar ali a posição de melhor de todos os tempos? Se a resposta for sim, por que a mudança de categoria que é ventilada há oito anos nunca saiu do papel? Acho que ele sabe de uma coisa que a gente não sabe. Então não, não estou convencido, mesmo baseado no que a gente viu no sábado, que o John Jones vai subir para dominar a categoria. Mas ele quer que a gente pense assim. Vi até um pessoal dizendo, ah, mas se botar o John Jones ali por cima no quinto round, ele teria finalizado. É, mas se naquela situação você botar o Rafael Mendes, o Mike Musso Messi, o Marcelinho Garcia, eles também teriam finalizado. O problema não é esse. O problema é aguentar socos e chutes do Enganou e do Gani por 20 minutos e depois disso, sobrevivendo, claro, ter energia para botar para baixo e finalizar. Nesse ponto, faço coro ao filósofo inglês Michael Bisping. John Jones, saia do Twitter e nos mostre que você pode fazer tudo isso. Porque do contrário, é só a ventania de língua. Mas claro, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre o John Jones no peso pesado em relação ao que vimos no último sábado? Acham que ele vai chegar, botar todo mundo para baixo e finalizar na maior moleza? Discordam completamente de mim? Estou curioso para saber. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Deixa aí, por favor, o joinha, que ajuda bastante a palavra do sexto round a passar pelo YouTube. E se quiser participar ainda mais com esse ideia de virar membro, você está concorrendo a cinco camisas do sexto round todo mês. participa da live dos membros no início do mês, tem acesso a conteúdo exclusivo e também participa de outros quadros, outros programas aqui do canal. Ah, e não percam o podcast do sexto round. A gente gravou hoje mais cedo, eu, Lucas Carrano e André Azevedo. Embalamos o UFC 270, né? Alguns detalhes que ficaram de fora das resenhas e toda aquela nossa galhofa de sempre. é só clicar no link aqui do lado ou conferir nas plataformas de áudio. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.